O Eliseu Silva TV vai de volta ao hospital, como assim? Seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o JM e vamos para o conteúdo. Pessoal, algumas pessoas acabaram falando em alguns canais que o Eliseu ia voltar ao hospital para tomar mais injeções, pois o mesmo não estava se sentindo ainda bem de saúde. Mas o que é que acontece? Olha só, eu estou trazendo esse vídeo para deixar vocês tranquilizados, certo? Fiquem tranquilos, porque o Eliseu está 100% ótimo, ok? O Eliseu está bem, o Eliseu não precisa mais voltar ao hospital para tomar injeção, nada disso. O Eliseu está se recuperando bem, está fazendo o repouso muito bem e está descansando muito bem. O Eliseu, então, fiquem todos tranquilos. O Eliseu está muito bem, de saúde, certo? Muito bem. E até, vocês estão vendo aí, ele está gravando aí novamente e está com a vida bem saudável agora. Está se hidratando bem e ele está muito tranquilo. Então, fiquem todos tranquilos. Vocês que são inscritos do Eliseu Silva TV, fiquem tranquilos, ok? O Eliseu não vai voltar ao hospital para tomar injeção. Já deixa teu like aqui e nos ajuda se inscrevendo e compartilhando o conteúdo. Valeu, família!